Farofa de ovo com bacon, um excelente acompanhamento para o seu prato principal. Fácil e rápido de fazer, além de ser muito saboroso. Em uma panela, aqueça duas colheres de sopa de manteiga e adicione uma xícara de chá de farinha de mandioca tradicional. Reserve. Em uma panela, coloque um fio de azeite e frite 100 gramas de bacon cortado em cubos, um quarto de xícara de chá de cebola picada. Se inscreva no canal para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Uma colher de chá de alho picado. Três ovos. Deixe seu like. Para ajudar o canal, sempre a postar conteúdo novo para você. Volte a farinha de mandioca para a panela. Sal e pimenta do reino a gosto. Finalize com salsinha picada a gosto. A caliçada está com salsinha picada. Agora, sejam bem os quente a gente haar. Não pode me ajudar. Um plástico de chá de olhos e... Hoje eu vou dar um falinha ao peste. Um plástico de tortas de chá de sono e as frite. Um plástico de quente. Ano plástico de chá de quente. Um plástico de chá de bonequinha. Um plástico de quente a gente tem que se não estiver achar um. Vamos lá. Um plástico de chá de quente. Pouca-lógbertos. Legenda Adriana Zanotto